Ô, Vinícius, agora somos nós então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. E a gente fala primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas, com céu claro, nublações esparsas, essas nuvens aí são só, por enquanto, só de enfeite. Pode ainda ter alguma pancada de chuva aí no decorrer do período, mas rápida. Ontem choveu durante a noite aqui em Patos de Minas. Nós tivemos chuviscos durante todo o dia de ontem em toda a região. E temos aí a promessa de mais pancadas de chuva aqui na nossa região. Temos que ficar atentos aí, porque essa chuva, essa chuva é provocada pela frente fria que está subindo. E essa frente fria entrou hoje no sul do estado de Minas Gerais. Deve chegar aqui na nossa região amanhã, do meio da tarde pra frente. Quarta-feira promete ser um dia muito frio aqui na nossa região. Então nós temos aí já a nossa máxima prevista pra hoje de 24 graus. Agora 22, a umidade relativa do ar, girando em torno de 75%. Barjão de Minas e vazante com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você falar diretamente aqui com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia. Faz perguntas pros nossos entrevistados, faz o seu comentário e ainda concorre a brindes. Pra quem participa durante toda a semana, na sexta-feira vamos sortear aqui pra você uma cesta recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos da CEMIL. Basta você mandar aqui ó, a sua mensagem aqui pra esse WhatsApp que está aqui na tela da sua televisão. E nós vamos sortear também um brinde lá da Eliagro pra você. Tem um brinde especial lá da Eliagro. Vamos sortear pra você uma... Acho que é um par de butina, hein? Mas é butina chique, aquele negócio bacana. Então você pode participar aqui que sexta-feira tem sorteio de brindes aqui no nosso programa. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira na tela. Pode rodar. Acidentes são registrados em rodovias da região. Em um deles houve congestionamento. Motorista passa mal e toma veículo no bairro Jardim Paulistano. E família pede ajuda pra comprar vacina de oito mil reais para recém-nascida. A bebê que nasceu prematura precisa da vacina para evitar infecção. E ao vivo comigo aqui hoje eu vou receber o doutor Luiz Mauro da Delegacia de Crimes Contra a Vida que vem falar da Operação Covardes realizada na semana passada. E vamos falar sobre uma perseguição cinematográfica lá em Paracatu. A polícia perseguiu um marginal lá que furtou um carro com um bebê de três meses dentro do carro. Tiroteio, furaram os pneus do carro, perseguiram pela rodovia. Foi um Deus nos acuda lá em Paracatu. E nós vamos falar sobre isso hoje aqui no nosso programa. Primeiro a Yandra. Chegando aí a dona Yandra nesta segunda-feira, falando de subnotificação de mortes da Covid, principalmente, dona Yandra, pra gente abrir esse assunto aqui nesta segunda-feira. Boa tarde pra você. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. É isso mesmo, Gui. É uma pesquisa divulgada aí no início desse mês. É uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. constatou subnotificação no número de óbitos causados pela Covid-19 nesse período aí de fevereiro a junho de 2020. Então, somente nesse curto período foi constatada aí as subnotificações de mortes por Covid-19. E essa pesquisa aqui foi realizada em Belo Horizonte, Salvador e Natal. Com base no resultado aí dos levantamentos, os pesquisadores avaliaram que o número de óbitos pela doença no Brasil em 2020 está subestimada em pelo menos 18%. Isso somente eu friso aí nesse período de 2020. O estudo foi publicado no dia 5 de maio e na pesquisa, Gui, foram analisados 1.365 atestados de óbito nas três capitais. E os pesquisadores, então, Gui, cruzaram dados com a mortalidade e informações dos exames médicos, constatando a subnotificação. Nos registros oficiais, entre as justificativas de mortes, estão síndrome respiratória aguda grave, pneumonia não especificada, sepsis, insuficiência respiratória e causas mal definidas. Então, foi verificado, Gui, que naquele primeiro momento ele não tinha informação para colocarem nos atestados de óbito. Então, foi constatado essas causas de morte, sendo que, na verdade, foram outros. Isso é uma situação que a gente já vem falando também há muito tempo, né, Gui? Não é de hoje essa subnotificação que a gente fala aqui no programa. Tanto é que aqui em Patos mesmo, somente quando chega o atestado de óbito com a confirmação de Covid-19 lá na vigilância, é que é lançada a morte mesmo a gente já tendo a informação aí desse óbito. Posso seguir em frente, Gui? Pode, pode sim. Nós já falamos disso aí demais o tempo inteiro, né? Isso aí está mais do que explicado já. Pois é, Gui. Agora, uma outra situação também que tem gerado alerta aí nas autoridades da saúde é essa hepatite aguda grave e o Ministério da Saúde instalou uma sala para monitorar casos de hepatite aguda infantil de origem desconhecida aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Segundo a pasta, a proposta é apoiar a investigação dos casos da doença notificados aqui no Brasil, além de levantar evidências para identificar possíveis causas para a enfermidade. Daqui a pouquinho, Gui, eu volto para falar da dengue. Teve atualização na sexta-feira aqui e eu volto para trazer essa informação, Gui. Muito bem. Já, já, então você volta para falar da dengue. Eu tenho um recado importante aqui para você. No HNSF você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como o tomógrafo de 128 canais. Novidade que trará ainda mais rapidez e conforto na realização dos exames e possibilitará diagnósticos ainda mais precisos. Mas não para por aí. O CDI HNSF também realiza inúmeros outros serviços, como o raio-x digital, mamografia digital, ressonância magnética, o densitometria e ultrassom 4D, além de contar com uma equipe especializada, preparada para oferecer um atendimento humanizado e seguro. Investir em tecnologia de ponta para atender melhor, para cuidar de você, para cuidar melhor de você. Essa é a especialidade do HNSF. Agende já o seu exame pelo telefone 3821-1120. HNSF. Apaixonados pela vida. Vamos voltar, então, falando agora com a Yandra a respeito da dengue. A Yandra, com você aí. Pois é, Gui, a gente tem acompanhado essa situação. Você falou com o Matheus Borges aí na transição. E na sexta-feira passada foi divulgado aí mais um boletim epidemiológico da dengue. Vamos ver aí na tela com você, com o pessoal de casa, Gui. E é possível a gente verificar aí que mais 522 casos de dengue foram notificados desde o informe anterior. Foram confirmados mais 71 diagnósticos da doença. E desde o início do ano, Gui, foram notificados 3.528 casos, 539 casos confirmados, 353 descartados. E até o momento, 2.636 aguardam resultado. Números aí impactantes e que precisam aí de mais eficiência na abordagem da saúde, da população em relação ao combate ao mosquito da dengue. E aí, Gui, essa situação também, pode voltar aqui, Vinícius. Nós temos uma reportagem para mostrar o que essa situação da dengue aqui em Patos de Minas, como a gente está vendo, é preocupante. E em menos de 10 dias, Gui, foram mais de 4 mil atendimentos somente na UPA. Vamos ver essa reportagem. O número de casos suspeitos e confirmados de dengue tem preocupado as autoridades em saúde de Patos de Minas. Nos primeiros dias desse mês, já foram feitos mais de 4 mil atendimentos. E a média diária de atendimentos é de cerca de 400 pessoas. No primeiro quadrimestre de 2021, tivemos 24 mil atendimentos. E, nesse quadrimestre de 2022, tivemos 52 mil atendimentos. Esse número alto de atendimentos vem desde o início do ano, que são os casos de COVID, e agora são os casos de dengue. No mês de maio, nesses 13 primeiros dias do mês de maio, a gente teve, em média, 4.500 atendimentos. E desses 4.500, metade, 50%, são casos suspeitos de dengue. Até o momento, há poucas internações na unidade. Quanto os principais sintomas de quem procura a UPA para receber o atendimento, são sintomas de leves a moderados. São pacientes que chegam aí com desidratação, com muita dor, náuseas, né, vômitos. E casos graves, até o momento, a gente não teve. A orientação às pessoas que precisam procurar atendimento é optar pelas unidades de saúde da família quando possível. Para, desse modo, desafogar a UPA, que tem recebido diversos pacientes em diversas situações. A gente sabe que os sintomas são dor de cabeça intensa, né, febre, febre alta de 38, 39, náuseas, vômitos, né, manchas pelo corpo, né. Isso, né, a gente, o médico do PSF consegue tratar, acompanhar o paciente. E vir para a UPA, né, somente em casos mais graves, né, onde aí a gente tem uma dor abdominal intensa, é, sinais de sangramento, né, que isso a gente precisa investigar. E lembrar que automedicação nunca é indicado. Quando se trata de dengue, por exemplo, nenhum anti-inflamatório é indicado. Nunca faça automedicação, né, a gente sempre tem que tomar medicamento com a prescrição médica, né, e, geralmente, né, os medicamentos mais utilizados aí são, né, dipirona, paracetamol para febre, para dor, hidratar bastante, porque, né, na dengue há desidratação importante, e, né, nunca tomar anti-inflamatório, AS, porque isso pode provocar sangramentos. Aliás, o que tem que fazer, na realidade mesmo, é, sabe, é correr para o atendimento público de saúde ou para o hospital que você tiver, porque, às vezes, aí eu acho que é dengue, esse negócio de achar, isso é um perigo danado quando se trata de saúde, né. Está na hora de falar da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Olá, meu nome é Poliana, sou uma dos implantodontistas da Clínica Medic Mais, e eu estou aqui para te apresentar a diferença entre as próteses, prótese total e prótese protocolo. Na prótese total superior, geralmente, a prótese tem o céu da boca, e esse tipo de prótese é removível. Isso, muitas vezes, machuca os pacientes, causa o desconforto dela desadaptar quando o paciente está comendo algo mais duro, quando ele assovia ou assopra, a prótese desadapta. Esses problemas todos não acontecem quando a prótese, ela é presa em implantes. Quando a prótese é presa em implantes, a superior não tem o céu da boca, é uma prótese que não vai te machucar, vai te trazer um conforto maior ao mastigar, ao se alimentar, além de uma estética muito melhor. Nós, da Medic Mais, temos essa opção de tratamento para te oferecer. Estamos te esperando aqui. E aqui comigo o doutor Tiago, para a gente falar mais a respeito de implantes, doutor. E aí, tudo bem? Isso mesmo, Gui. Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar, Gui, que na maioria das vezes as pessoas me procuram na clínica, né? E sempre falam, ah, deixei, né? Cuidei da minha família e deixei eu em segundo momento. Então, esse é o seu momento agora, né? De buscar e cuidar do seu sorriso, né? Voltar aí, mastigar, falar com qualidade, né? O implante dentário resgata isso. Só quem usa a dentadora e o rote sabe a dificuldade. O implante é uma opção, a melhor opção depois do seu dente, é claro. Então, lá na Medic Mais, nós facilitamos para você realizar seu sonho. Você vai lá, vai ver que não precisa de esperar tanto tempo assim. Por quê? Porque a clínica facilita o pagamento. Realmente, a gente sabe que é um tratamento mais caro do que uma dentadura, do que um rote. Mas hoje não é inacessível mais, né? Então, a pessoa ganha aí, ah, eu ganho um salário mínimo. Falei, ó, pode sentar aqui que eu vou te comprovar que você vai conseguir pagar. Até mesmo por causa do formato de pagamento, né? Pela facilidade que a clínica odontológica coloca para os seus clientes, né? Isso. Então, na realidade, você chega lá e já te pergunta, né? O que é que você pode pagar por mês? Por quê? A gente vai e faz um plano para você, né? Porque a gente já tem ali, você já faz seu exame na hora. Outra coisa também, Gui, o pessoal tem medo aí da perda do implante, né? Ah, o implante tem garantia? Na Medic Mais tem garantia, né? Então, se você colocar o implante lá na nossa clínica e perdeu esse implante, porque é normal acontecer, pode dar uma infecção bacteriana, né? Todo mundo sabe que a boca é uma colônia de bactérias, né? A gente, você pode comer aí bastante alimento, pode comer alimento contaminado, tem pessoa que fuma, então pode acontecer a perda do implante. Isso em menos de 0,3%, ou seja, cada mil pessoas, três perdem o implante. Ah, mas eu perdi e não posso colocar mais? Não. Quando você perde o implante, a Medic Mais vai te garantir o implante e vai te garantir a cirurgia de novo. Você não vai pagar novamente, né? Então, algum fato ocorreu, teve a perda do implante. Nós vamos refazer esse implante com garantia e sem custo extra, né? Que muitas das vezes, alguns colegas, profissionais clínicas, cobram de novo essa recirurgia aí. Então, no caso nosso, não. Você tem garantia do seu implante, né? Então, tem um período de osso integração, que vai aí de quatro a seis meses. Se aconteceu a perda do implante, vai... Aí tem um tempo, deixa ali 60 dias para voltar aquela ossoficação e pode reimplantar. Mesma pessoa que perdeu, pode reimplantar. Porque muitas das vezes, o fator não é rejeição do implante. É algum fator muito mais de contaminação. Então, você tem garantia. Então, você pode ligar lá, agendar, né? Marca a sua consulta. Eu atendo na Medic Mais, com mais 11 dentistas lá. Nós somos uma equipe grande, né? Atendendo aí toda a Patos de Minas e região. É só agendar, sem compromisso. Fazemos o seu exame na hora e já te entregar um plano de tratamento que você vai ver que vai conseguir. Muito bem. Fica ali no centro da cidade. Não tem nenhum erro. Praça Desembargador Frederico 117, General Osório número 6. Os telefones estão aí na tela da sua televisão. Tá certo, doutor? Tá certinho, tá falado. Boa semana. Obrigado, pra nós. Grande abraço. Amém. Olha, a Polícia Militar vivenciou uma perseguição ontem de mais de 20 quilômetros na BR-040 em Paracatu. Você tá vendo aí imagens. Um criminoso furtou um veículo com um bebê de apenas 3 meses de idade dentro. E se recusou a se entregar. Tá fechando. Mesmo depois que os policiais estouraram os quatro pneus do carro a tiros, o bebê foi resgatado ileso e ele estava no assoalho do carro quando os policiais acessaram, quando chegaram no veículo. O indivíduo foi preso. Pra falar mais sobre isso, eu quero conversar aqui com o Sargento Fonseca, da assessoria de comunicação lá do 45º BPM, que está aí na tela comigo pra gente conversar. Sargento, boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco, Sargento. Tudo bem? Boa tarde e boa tarde aos telespectadores da MTV. Pra Polícia Militar, uma satisfação estar aqui participando mais uma vez aí do seu programa. Sargento, que odisseia essa perseguição aí, hein rapaz? Como é que fica numa hora dessa? Eu não sei se o senhor participou, senhora da assessoria de comunicação, mas o senhor deve estar muito perto disso aí, desse tipo de ação. Como é que fica o policial sabendo que num carro um bandido está fugindo, furtando o carro e tem um bebê de três meses lá dentro? Que situação é essa, hein Sargento? Então Gui, assim, os nossos militares, eu tive um contato durante o registro da ocorrência, eles estavam assim, após passado, né, o fato, eles estavam bem eufóricos, porque uma tomada de decisão bem difícil e que exigiu muito profissionalismo desses militares na atuação durante essa ocorrência. Havia a vida de um bebê, sobretudo, em risco, a vida dos militares, a vida do cidadão que conduzia de forma totalmente responsável aquele veículo e os usuários da via 040, diversos caminhões, veículos transitando ali. Então foi uma ocorrência muito complexa e que demandou de muita paciência, persistência e profissionalismo dos militares. Agora, Sargento, como é que foi essa ocorrência? Ela surgiu como? Foi alguém que denunciou, olha, alguém furtou meu carro aqui com o bebê dentro e aí a polícia se mobilizou. Como é que foi? Conta essa história aí pra gente, Sargento. A mãe da bebê, ela foi até uma padaria pedir uma entrega de um gás e quando ela desceu do veículo, ela deixou o bebê no banco traseiro ali, no bebê conforto e o... Enquanto ela achava na ignição. Enquanto ela desceu pra solicitar, rapidamente o indivíduo entrou no veículo, deu partida e saiu. Ela tentou, começou a gritar, rapidamente a polícia militar, que imediatamente iniciaram, diante das características desse veículo, iniciaram a procura por esse veículo. Os militares, após aproximadamente 20 a 30 minutos, após a comunicação, eles depararam com o veículo saindo de um bairro, numa marginal aqui da BR-040, e os militares tentaram fazer essa interceptação do veículo, ainda aqui no perímetro urbano. Ali eles conseguiram aproximar do veículo, quando eles deram o sinal, atravessaram a viatura ali, ele, de alguma forma, ele conseguiu passar bem próximo dos militares, desrespeitando ali a ordem de parada. Nessa oportunidade, bem próximo, o militar teve a chance, a grata chance de efetuar um disparo em um dos pneus do veículo. Então, ele já comprometeu a fuga desse veículo. Após isso, continuou a fuga por aproximadamente veículos de autômitos. Eles tentaram fazer uma intervenção de refetagem, no sentido Brasília, ainda no estado de Minas, tentaram atravessar um caminhão ali, mesmo assim, eles deixaram um espaço, porque, olha pra você ver, que a cautela que os militares tiveram, porque eles não poderiam interceptar esse veículo de qualquer forma, porque, se ele envolvesse um acidente, a vida da criança estaria em risco. Se eles atirassem no indivíduo, certamente o indivíduo ou o veículo iria perder a direção. Então, eles usaram diversos recursos, né, pra tentar interceptar. E, às vezes, nas subidas, quando, como o veículo já estava um pouco comprometido, por um dos pneus estar já furado, eles conseguiram aproximar e efetuar mais disparos, furando, né, aos poucos ali os pneus. E, em certo momento, o veículo aí chegou numa subida, ele perdeu, né, ele perdeu ali a capacidade de rodar, e o motor dele, certamente, parou naquele momento. Que foi quando a gente tem a imagem dos militares, essa imagem, exatamente nessa imagem aí, por fim, se podem ver as rodas, já nem está mais no lado direito, nem está mais no veículo. Os militares, nessa oportunidade, conseguiram aí resgatar a criança, mas o que é mais bonito, né, de sede, toda essa atuação aí, graças a Deus, totalmente ilesa, uma garotinha de três anos, três meses de idade. Pois é, eu vou falar uma coisa, o senhor está falando aí, viu, o sargento, e eu estou aqui com meus botões, vendo a frieza que tem que ter um profissional da segurança nessa hora, né, que, sabe, não pode atirar no pneu do carro, com o carro numa velocidade que ele pode capotar, por exemplo, tem que esperar diminuir a velocidade para atirar, o tiro tem que ser certeiro, tem que ter essa frieza para saber fazer esse tipo de coisa. Exatamente, então, essa ocorrência, os militares, eles foram altamente profissionais. Você tem uma noção, Guilherme, em algum momento eles falaram assim, o que é que a gente pode usar? Eles tentaram espargir ali um gás de pimenta, mas o vento não deixava. Eles tentaram, de todas as formas, comprometer aquele condutor ali, mas de forma que, tudo com parcimônia, com equilíbrio dentro da legalidade, dentro dos critérios do uso da força, para que, no final, a gente tivesse esse desfecho maravilhoso que, graças a Deus e graças ao profissionalismo desses militares, nós tivemos. Tudo bem, eu só tenho que parabenizar a polícia, parabenizar a equipe aí do 45º BPM. O 45º é em Uraí, né? Nós estamos aqui na cidade de Paracatu, a sede, nós pertencemos à regional de UNAI, a 16ª região. O Tenente-Coronel Paiva, ele não pôde estar aqui presente, mas ele pediu que transmitíssemos aí, né, todo o nosso carinho aí pela NTV e falar que nós estamos aqui cuidando do portal, né, de nossa Minas Gerais através da 040. Aqui nós somos os guardiões do Noroeste de Minas, aqui na cidade de Paracatu, Pazante, João Pinheiro, Guardamó, Brasilândia de Minas. Olha, sargento, o senhor leva aí, eu tenho já uma certa experiência em cobertura de noticiário policial já há alguns anos, né, e a gente fica, quando a gente depara com uma operação que foi sucesso, a gente fica até emocionado, né, porque é difícil, a gente sabe que uma operação dessa aí, eu gosto de valorizar o que dá certo, porque uma operação dessa aí, o policial, o profissional, esquece polícia, o profissional, a pessoa, o ser humano, anda no fio da navalha o tempo inteiro, porque qualquer coisa que ele estiver contra, uma coisa contra, ele pode errar e o desastre pode ser muito maior. Então, essa frieza, essa competência, esse treinamento, sabe, essa vocação, ela tem que tentar a toda prova aplicada nesse instante. Por isso, eu queria que o senhor levasse a cada policial que participou dessa operação aí, o nosso abraço e o nosso reconhecimento pelo trabalho prestado aí ao povo de Minas Gerais e, principalmente, a essa família, essa mãe e essa criança que passaram esse perrengue terrível aí por um mau elemento, um sujeito que tem que ir para a cadeia. Não vai ficar na cadeia, né, infelizmente a lei vai proporcionar isso, que logo ali na próxima esquina a polícia militar talvez vai encontrar com ele de novo para prendê-lo novamente, para botar atrás das grades e a justiça mandar soltar. Infelizmente, no Brasil é assim, mas ainda temos uma polícia que nos dá essa sensação, assim, olha, posso recorrer que eu estou bem guardado, viu, sargento? A polícia militar, ela, nossa missão, né, é salvar vidas. Então, assim, esses policiais militares, eles estão sendo reconhecidos aqui pelo comando, certamente eu levarei aí as suas congratulações, né, a eles. E, com certeza, a polícia militar, o objetivo dela é salvar vidas, é proteger vidas e a gente acredita que tornando aqui o nosso Noroeste, as nossas Minas Gerais, como o melhor lugar para se viver, para se morar e para se empreender. A polícia militar agradece aqui a participação aqui, contem sempre conosco aqui no Noroeste de Minas. Fecha esse portal aí, viu, sargento? Se o senhor fechar aí não vai chegar bandido aqui com facilidade, hein? Pode deixar que estamos do lado de cá, isso é escuro do lado aí. Grande abraço, sargento. Obrigado. Sargento Fonseca participando aqui conosco. Grande abraço. Satisfação. Grande abraço. Tivemos aí a participação do sargento Fonseca, então, falando desse caso lá. Um caso, assim, que às vezes a gente para e fica imaginando, fica pensando. Mas se fosse diferente? Se fosse diferente, tinha sido uma desgraceira tremenda, né? Então, sabe, tudo deu certo, ponto. Deu tudo certo. A criancinha está salva, o bandido está preso e está tudo certo, sabe? Vamos torcer para dar sempre certo, assim, esse tipo de operação. Está na hora de falar da ProPé Calçados. Aqui comigo o Edmundo. E aí, Edmundo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gui, tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus. Passou bem o final de semana. Uxê, vai muito. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje eu venho aqui mostrar para vocês algumas novidades que chegaram nas lojas ProPé Calçados. Começa mostrando esse sapatênis, né? Da marca Ferricelli, né? Da marca Ferricelli. Sapatênis todo de couro. Opção bem bacana, muito versátil também. Essa é uma opção só de colocar o pé aqui, né? Então é bem prático também. Uma opção que conta com um soladinho de borracha, né? Então não tem perigo de estar escorregando, nem perigo de desgaste. Esse também conta com a palmilha de gel, né? Uma palmilha especial por dentro, deixando ele bem confortável. É uma opção super leve também. Temos essa outra opção aqui também, ó. Mais tradicional, a cor preta, né? Olha que sapatênis diferenciado. Esse também conta com o zíper, né? A parte dentro aqui. Então facilita bastante também para calçar. Esse também conta com o sistema de elástico na parte de cima. Então é uma opção bem versátil, bem prática também. Esse também tem a opção, né? De palmilha de gel, né? Uma palmilha de silicone bem bacana. Então também é uma opção bem confortável. Chegou também essas opções, né? De sapatilhas femininas. Olha que sapatilha diferenciada. Essa da marca Moleca. Essa também conta com o elástico aqui na parte de cima. Então vai estar adaptando melhor, né? Com o formato do pé aí. Para quem tem o pé mais alto, o pé mais gordinho. Essa também conta com o sistema de borracha na parte de baixo, né? Então não tem perigo de estar escorregando também. Uma opção bem bacana. Chegou também essa outra opção de sapatilha, ó. Diferenciada, né? Na cor marrom. Uma opção bem confortável também. Com palmilha especial na parte de dentro. Então é uma sapatilha aí para o dia a dia. Para trabalho, né? Uma opção bem bacana mesmo. Vamos falar desse chinelinho da Coca-Cola, né? Olha que chinelo diferenciado também. Uma opção muito top aí, né? Todo emborrachado, né? Então não escorrega também. Uma opção super leve e muito top, né, gente? Muito elegante, muito bacana. Então, gente, não perde tempo e já passe uma das duas lojas para o pé calçado para vocês garantirem essas novidades. Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329. E Rua dos Caetés, no bairro Alvorada, 859. Ou nos telefones 382-20051 e 382-21964. Lembrando também do crediário próprio e facilitado. Dividimos em até cinco vezes. Estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. E vamos de abraço, Gui. Vamos mandar um abraço especial aí para o Adailto, para a Rosângela, para a Amanda e para a Maria, lá na Rua Pirulito. Um grande abraço para você, Gui. Para você também. Até mais. Boa semana. Para você também. Um acidente foi registrado no início da tarde de ontem, no quilômetro 371, no local conhecido como Curva dos Moreiras. Você vai ver imagens desse acidente aí. Você vai ver que a gente cantou a pedra aqui. E quando eu vi a imagem, eu pensei, pelo amor de Deus, viu? Na BR-365. Dois caminhões, duas carretas se envolveram num acidente lá. E houve um congestionamento gigante aí na rodovia. Põe na tela aí. Vamos ver. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão Baú descia pela via, mas ao cessar a curva, derrapou, bateu em um barranco e depois atingiu de frente um caminhão que subia. Por pouco, um dos caminhões não caiu em um buraco provocado pelas chuvas do início do ano e que até o momento não foi tapado pelos órgãos responsáveis, aumentando ainda mais os riscos neste trecho, onde outros acidentes já foram registrados. Aparentemente, na hora do acidente, estava chovendo, já há bastante tempo não chovia nesse local aqui. É uma curva que já é acostumado a ter acidente aqui, é uma curva muito perigosa, é uma descida. Então, o veículo Baú Branco, o caminhão Baú Branco, ele via descendo, ele perdeu o controle na curva, ele escorregou, bateu no barranco e ele bateu de frente com outro veículo que estava subindo, um outro caminhão. Então, os dois deram L sobre a pista e ficaram atravessados sobre a pista aqui, causando todo esse transtorno, engarrafamento desse acidente. Uma vítima teve ferimento leve. Teve a vítima do caminhão preto, ele sofreu ferimentos leves, foi socorrido para o Hospital de Passos de Minas, pronto-socorro, mas passa bem. O caminhão branco, ele não sofreu lesões, foi só o susto mesmo, ele permaneceu no local. Com o impacto, os dois veículos de carga pararam em formato de L, fechando a rodovia, que ficou interditada por horas, provocando filas, com cerca de 40 quilômetros nos dois sentidos da BR-365. A gente está prevendo um congestionamento de 20 quilômetros para cada lado, então, totalizando um congestionamento de cerca de 40 quilômetros. Quem estava passando no local no horário do acidente teve que esperar por horas. Uma hora e meia, duas horas que eu estou aí na fila, tentando ver se nós liberamos a pista aí, alguma coisa, para a gente seguir a viagem. Edson viajava de Araraquara, São Paulo, a Ipirá, Bahia, e também teve que esperar com a família. Chegamos aqui, se me precisam de carro parado, faz três horas mais ou menos, ainda são parados aqui, a coisa não está boa não. Pior que eu estou com a família no carro aí, temos hora, tinha hora para chegar, agora atrasou tudo, né? Ele também citou os riscos de viajar com as rodovias nessas condições atuais. É, o problema é a estrada, né? Os buracos, as estradas, mas vamos ver. Se a pessoa tiver consciência, chegamos onde queremos chegar, né? A pista só foi liberada à noite e o corpo de bombeiros foi acionado para fazer a limpeza da vida. A gente faz a liberação da pista, aos poucos, para evitar também acontecer um outro acidente. A gente acionou o corpo de bombeiros para eles trazerem um saco de serragem, ajudar na limpeza da pista, também para estar evitando mais acidentes. Ainda, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nesse local aí não pega sinal de celular e nem de internet, o que impossibilitou a equipe repassar maiores informações em tempo real sobre o desenrolado do atendimento nesse acidente. Um recado aqui, vou dar só um recado aqui, eu falo mais, de mais acidentes na BR-365, hein? Segura aí. Um plano para viver mais saúde e tranquilidade. É claro que eu estou falando da Unimed e Patos de Minas. Um plano para chamar de seu, um plano ideal para cada um de vocês. Para você, para a sua família, para a sua empresa, para o produtor rural, preste atenção, hein? Atenção, produtor rural. Tenha a Unimed ao seu lado e tenha a garantia de ter a melhor assistência e atendimento. Visite a unidade comercial aqui no centro da cidade, na Olegário Maciel 413, entre a Getúlio Vargas e a doutor Marculino. E em uma ampla e moderna estrutura para receber você. Se preferir, os consultores da Unimed estão prontos para lhe atender e tirar também todas as dúvidas pelo WhatsApp, viu? Está aí na tela. Basta você anotar, passar a mensagem, eles vão te atender, vão te dar todas as explicações. Unimed e Patos de Minas, faz bem para você. E ontem, um acidente por volta das sete e meia da manhã foi registrado no quilômetro 471 da BR-365 em patrocínio. Trevo de acesso para a cidade de Ibiá. Mostra aí na tela. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, antes do acidente que causou congestionamento próximo à Curva dos Moreiras, a PRF atendeu um acidente com uma carreta onde tiveram três vítimas lesionadas, sendo uma criança de três anos. A informação é de que o veículo seguia sentido patrocínio a Patos de Minas quando caiu um buraco na pista, perdeu o controle da direção e tombou. Os ocupantes do veículo ficaram levemente feridos e foram socorridos ao pronto-socorro de patrocínio. A via foi sinalizada, o veículo foi removido e o trânsito orientado. Somente por volta das 12h30 que a PRF tomou conhecimento do outro acidente com a interdição total da rodovia no local conhecido como Curva dos Moreiras. Sendo assim, a equipe sinalizou o local do primeiro acidente para evitar maiores transtornos e se deslocou para o segundo acidente a mais de 100 quilômetros de distância. Durante o trajeto, a equipe já entrou em contato com o serviço de guincho credenciado pela PRF para remoção dos veículos. A equipe chegou ao local do segundo acidente por volta de 13h40 e iniciou os trabalhos de orientação de trânsito e remoção dos veículos. Além da empresa de guincho credenciada da PRF, esteve também no local mais duas empresas de guincho que foram acionadas pela seguradora e pelo próprio proprietário de um dos caminhões. A via foi parcialmente liberada por volta das 18h30, sendo totalmente liberada por volta das 20h30. A equipe da PRF permaneceu no local orientando o trânsito até as 21h30, com o objetivo de evitar novos acidentes. Logo após, a equipe da PRF realizou ronda no sentido Patos de Minas. Ainda houve outro acidente com vítima leve, entre um caminhão e uma caminhonete, que também foi atendido pela equipe da Polícia Rodoviária Federal. E aí sabe o que é que precisa? Precisa do brasileiro ter na consciência de que isso é responsabilidade do governo. Um buraco que não está sinalizado na via, dentro, na rua, na cidade, um buraco que não está sinalizado na rodovia, seja ela estadual ou federal, A culpa do acidente é do governo. Tem que entrar na justiça. Agora, é preciso que principalmente esses caminhoneiros, que têm associações, que são mais organizados, que isso seja função, por exemplo, de uma associação para dar um pouco mais de força, para ter um pouco mais de peso nessa situação. E entrar contra os governos, pela má situação, porque você paga para ter isso aí. Parte do princípio de que você já pagou o seu imposto para que seja aplicado nesse tipo de coisa, te dê conforto, te dê trafegabilidade, te dê segurança, acima de tudo. Ah, isso é questionável, porque se você ganhar, e você ganha, se você ganhar, você vai receber daqui, não tem problema. Deixa aí, invista nos seus filhos, nos seus netos, para receber uma indenização aí do Estado ou da União. Vai demorar? Vai demorar. Mas um dia vai chegar. E aí o dia que os caminhoneiros, principalmente no Brasil, enxerem aí os tribunais, enxer a justiça de processo contra o Estado, eles vão começar a se preocupar, né? E aí vão consertar a rodovia, não vão deixar buraco. Esse patrocínio aí, por exemplo, não tem sinalização. Esse da 365 aqui, isso é uma desgraça anunciada. A qualquer momento vai acontecer um acidente ali, grande. E o Delite está lá no Bem Bom, quem dirige o Delite, sabe quem é responsável pelo... Está lá no Bem Bom, não está nem querendo saber, não está passando ali, não é familiar dele que está passando ali. Mas uma hora vai morrer gente ali, ali na curva dos Moreiras. E o buraco lá perto de patrocínio, você viu o que aconteceu lá. É um absurdo isso e a gente tem hora também que tem culpa nessa situação, porque não faz valer o nosso direito. Atenção, no aniversário premiado da Copatos, quem ganha o presente é você. Ao comprar nas agropecuárias, posto de combustíveis, indústria de rações ou lojas, conceito de leite e derivados da Copatos, Além de ganhar na hora brindes exclusivos, você concorre a superprêmios em cada uma das unidades. São vale combustíveis, cesta recheada de produtos e muito mais esperando por você. Os sorteios serão realizados no dia 30 de maio no Instagram, arroba copatos.agro. Não perca tempo, corra para uma das unidades Copatos, faça suas compras e comemore o aniversário premiado. Promoção válida até 20 de maio. Consulte valores, regulamento da promoção e condições de participação nas unidades Copatos. Copatos, há 65 anos, sempre presente. A Polícia Civil deflagrou na última sexta-feira a Operação Covardes, que teve o apoio da Polícia Militar. A operação teve como alvo suspeitos de cometerem crimes de homicídio. Para falar mais sobre isso, aqui comigo o delegado de Crimes Contra a Vida, doutor Luiz Mauro Sampaio. E aí, doutor, tudo bem com o senhor? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer em me receber novamente aqui, receber a Polícia Civil. Mais uma vez, o senhor aqui, como o senhor faz, né, sempre indo nos locais dos crimes, o senhor também está pronto aí para prestar conta desse serviço da Polícia Civil, da sua delegacia sempre para a população, isso é muito interessante. Como é que surgiu essa operação aí, doutor? Aliás, essas operações têm que contar para a gente antes, conta antes para a gente. Fica escondendo, esconde tudo da gente aqui. A Operação Covardes, ela se baseia em uma análise em alguns crimes que aconteceram na cidade, crimes esses bárbaros, que levam pesquisas de covardia. Matar alguém já é uma covardia, mas com outros requisitos de crueldade, uma dificuldade de defesa da vítima, um ataque de inopino que a vítima não consegue nem ter maneira de se defender, ou utilizando até de organizações criminosas para poder fazer com que essa vítima morra. Então, tudo isso aí levou que a gente pudesse juntar pelo menos dois crimes nesse primeiro momento, dois crimes diferentes, mas ligados também a essa covardia, e iniciasse essa operação Covardes. O primeiro crime é um crime em que o indivíduo foi morto por pelo menos umas três ou quatro pessoas junto com ele, ele estava junto com essas pessoas quando ele foi morto, e foi amarrado. Que é o lado do alto da cidade, na saída dos 30 paus. Exatamente. Ele então foi amarrado, colocado numa cova. Júlio César. Exato. Ele foi colocado numa cova, teve disparo de arma de fogo bem próximo à cabeça dele, entre outras serviços que fizeram com ele também. E o segundo caso foi de uma senhora, né? E esse é o primeiro caso. E o segundo caso foi de uma senhora que... Esse caso aí, esse é crime de mando, é execução mesmo, né? Esse é crime de mando. Não tem, não tem, o senhor não tem mais dúvida a respeito disso? Não, a gente pretende fazer agora uma Covardes 2, né, com outros indivíduos que possam estar infiltrados, que também participaram desse delito. As investigações continuam para a gente identificar os outros. Alguns dos que já estavam, já estão identificados, já foram repassados para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, tanto é que saíram os mandados de prisão, e os mandados de busca e apreensão também, mas outros podem ser deflagrados, dentro em pouco, de acordo com a nossa investigação. Desse aí, desse primeiro que nós estamos vendo imagens aí, alguém preso? Temos dois, um menor apreendido e um maior preso. Faltam aí mais dois indivíduos que foram, estão foragidos já da Justiça, porque tem uns mandados de prisão contra eles. E nós temos ainda outros que estão sendo investigados, que a gente tem que mandar o sigilo. Pode ter a participação de mais pessoas, é isso? A gente acredita que sim, que pode ter mais pessoas. Além desses quatro, você pode ter mais pessoas participando. Mais pessoas participando. Mesmo porque até os veículos que foram encontrados lá, carregam só quatro pessoas, né? Exato. E a vítima estava junto com essas quatro pessoas. Exatamente. Então alguém levou essa vítima, possivelmente de carro, porque ela foi amarrada para lá, né? Se não tinha esperneado para burro, né? É uma vítima grande, é uma vítima forte. Estava lá com quatro pessoas, no mínimo, quatro pessoas. Eu acredito que tem mais pessoas envolvidas nisso aí. Vai partir da gente continuar as investigações, pedindo para a população para nos dar sempre esse apoio, passando informações para a gente de tudo que tiver conhecimento. Passa para a gente pelo 181, ou vá até a delegacia, ou entre em contato diretamente com a delegacia de crimes contra a vida, para a gente poder colocar as mãos nesses marginais e colocá-los aí à frente da justiça, para que eles possam seguir o caminho da justiça, com ampla defesa, com o traditório, e ao final, caso assim, tendo poder judiciário, serem eles condenados. Agora, vamos para o outro crime que o senhor destacou aqui. Esse é um outro crime também bárbaro, né? A sorte, Deus, né? Que fez com que aquela senhora não viesse a óbito por conta das lesões. Essa senhora estava numa festa, num festival, dentro de uma residência, onde um rapaz estava nessa festa também, saiu da festa constrangido com alguma coisa e decidiu fazer coquetéis molotovs e tacar dentro da casa. Esse rapaz tacou os coquetéis molotovs dentro da residência, algumas pessoas saíram da casa, outras apagaram, e uma das que saíram da casa foi essa vítima. Ela saiu, subiu na moto da pessoa que estava com ela, o bandido segurou no braço dela e derrubou-a no chão. Quando ela caiu no chão, ele tinha já mais combustível em suas mãos e jogou combustível nela, atreando fogo na vítima naquele momento lá. A vítima veio a ser socorrida e foi levada ao hospital e aí conseguiu realmente se reabilitar, logicamente com todo o trauma psicológico e o trauma físico, que depõe por conta de uma ação dessa, de fogo, utilização de fogo. Aí é muita covardia, né? Muita covardia. Porque tem duas coisas, tem dois jeitos que o matador usa, ou quem vai, o autor de um crime usa, que são, assim, de extrema covardia, que é com veneno e com fogo, né? É um negócio que não dá para conceber, não dá para entender a pessoa que faz um tipo de crime desse. Se bem que muita gente que vai para fazer esse tipo de crime, daquela que está resoluta, né? Ela vai e faz mesmo, de qualquer jeito, sem importar com o outro. Essa pessoa merece uma cadeia grossa, né? É, na medida da sua culpabilidade, acredito que uma pessoa que faça um crime utilizando fogo, ou serviços, ou bate da pessoa antes para depois poder matar, eu acho que essa pessoa, a culpabilidade dela vai ser um pouco maior. Quem vai decidir isso ao final é a própria sociedade. Porque esses crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri, né? Então, os jurados estão ali, são pessoas da sociedade, que vão verificar se aquelas qualificadoras, elas se encaixam na ação daquele agente. E se encaixando, o jurado tem aí uma decisão super forte, e aí isso fica só a critério do judiciário, né? Do juiz monocrático, de acertar a punição, vamos dizer assim, de pena. Mas se o jurado entender a qualificadora, com certeza, essa qualificadora será ganha e o juiz vai ter que seguir aquela linha. Agora, doutor, desses dois crimes, quer dizer, essa operação covarde, ela contemplou esses dois crimes, é isso? Sim. E qual foi o saldo da operação? Bem, o saldo, na verdade, a gente tem um saldo positivo na questão de conseguirmos os mandados de prisão, por mais que alguns desses mandados não foram cumpridos nesse momento, mas os indivíduos, a gente lida com a situação de ter elucidado o crime. Então, a gente entende, a polícia civil entende, conseguimos elucidar dois crimes. Um deles de muita dificuldade, que é o caso do rapaz que foi encontrado amarrado, porque nós conseguimos aí, através de elementos técnicos, a perícia técnica, nós foi ao local, conseguiu rastrear elementos técnicos. No local, o que a gente fez busca e apreensão também, identificando elementos técnicos, que vão estar ligados a DNA, ah, vão estar ligados a outros elementos, que vão levar a gente a consubstanciar mais indivíduos dentro desse crime bárbaro que aconteceu. Agora, o senhor falou uma coisa aí que me preocupa muito, eu quero só dar um recado aqui, quero entrar nesse assunto com o senhor. Pode ser? Então, me dá só 30 segundos aí, porque eu quero falar pra você da Farmácia Nacional. Põe na tela aí, pode rodar. Praticidade pra cuidar da sua saúde nunca é demais. Você não precisa mais sair do carro. A Farmácia Nacional coloca à sua disposição o atendimento drive-thru. Conforto e segurança pra você fazer suas compras sem precisar sair do carro. Este serviço está disponível nas lojas. Rua Doutor Marcolino, quatrocentos e cinquenta, esquina com a Avenida Brasil. E Avenida Fátima Porto, dois mil duzentos e vinte e cinco, esquina com a Rua Teó Filotone. Farmácia Nacional, trinta e cinco anos. Faz muito bem ter uma história assim com você. Falando de praticidade e como comprar na Farmácia Nacional, né? Você sabe sobre todos esses meios de ir até a Farmácia Nacional? E da Farmácia Nacional ir até você? Um, você pode ligar pelo telefone 382313 e receber na sua casa através do serviço de entrega fácil nacional. Ou mandar uma mensagem no WhatsApp 998251972. Dois, acessando o site farmacianacional.com.br, você compra e encontra a opção de pedir e retirar na loja ou então receber na sua casa. Sem contar com o site, lá nesse site existe a opção de pagamento através de boleto e parcelamento no cartão em até seis vezes com parcela mínima de vinte reais. Três, ainda acessar o aplicativo do iFood e fazer o seu pedido para receber em sua casa e agendar a retirada na loja. Quatro, isso sem contar que a Farmácia Nacional ainda possui o Drive-Thru para melhor te atender com comodidade que você merece. É o nosso atendimento de sempre. Agora na versão Drive-Thru, praticidade para cuidar da sua saúde nunca é demais. Farmácia Nacional disponibiliza Drive-Thru nas lojas da Dr. Marco Lindo e da Avenida Fátima Porto. 35 anos, faz muito bem ter uma história assim com você. Dr. Luiz Mauro, o senhor falou aí a respeito de organização criminosa. Isso preocupa? Eu tenho falado com algumas pessoas, eu conversando com uma pessoa do povo na semana passada num comércio, eu parei num comércio e fui comprar uma coisa lá, fui fazer uma compra e a pessoa me abordou e falou, olha, está surgindo um assunto aí de organização criminosa em Pátios de Minas, já vi vocês tocarem nesse assunto lá algumas vezes, isso é muito preocupante. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Você tem notícia para combater esse tipo de coisa? Primeira coisa é saber, existe isso aqui em Pátios de Minas, o senhor acabou de mencionar aqui alguma ligação de algum crime com organização criminosa. tem na realidade? E o que é que está sendo feito nesse sentido, doutor? Bem, organização criminosa são pessoas que se organizam, tem uma hierarquia de quem está fazendo algumas coisas. Aqui nós temos medo, na realidade, de ser dos grandes mesmo, dessas grandes organizações criminosas, chegar aqui, PCC e etc. Pois é, tínhamos já, em épocas atrás, organizações menores de dentro da cidade ligadas a bairros e se conflitavam, se matavam por conta de roubos, de tráfico de drogas. Nós temos informações de que pode realmente ter ocorrido a entrada de uma organização maior ou querer entrar aqui e, para isso, levar a essa linha. Eu digo isso porque, em um dessas operações, na operação que a gente fez, essa operação que nós fizemos agora por último, um dos indivíduos que foi, que tem mandado de prisão, através de testemunhas e tudo, é revelado que ele se dizia dessa organização criminosa maior. Então, essa organização criminosa maior estaria e poderia estar... Não é de nenhum desses dois crimes aí, né? É do crime lá, parece que no bairro Planalto, da pessoa que entrou na casa, pulou o muro e tal, ele alegou, chamou a polícia ele mesmo, fez o vídeo que tinha matado a pessoa. Então, esse aí não tem nada, esse aí não teria nada a ver com organização criminosa. Mas parece que ele falou que tinha, não sei. Não, mas o que eu estou falando é desse agora, do último, do julho, né? Ah, tá. Lá dos 30 pausas. Esse que eu estou falando, existe uma testemunha, testemunhas, na verdade, que falam que um dos autores, um deles que a gente pediu a prisão, ele se dizia de uma organização criminosa maior. É essa organização que a gente tenta coibir de entrar aqui na cidade. Então, como a gente faz isso? Como é que combate isso aí? É no dia a dia. É a Polícia Militar fazendo o excelente trabalho que vem desenvolvendo todo dia, de abordagem, de verificação, de atuação no combate ao porte de arma de fogo ilegal. E a Polícia Civil investigando e tentando chegar nos pequenos, nos médios e também nos grandes indivíduos que estão querendo trazer aqui para a parte de Minas uma organização criminosa. A gente não pode deixar. Então, para isso a gente precisa do trabalho da Polícia Civil, do trabalho da Polícia Militar, logicamente do trabalho do Ministério do Poder Judiciário e, principalmente, a informação que tem que ser repassada pela população. Porque é daí que a gente extrai todos os elementos para poder chegar em outras pessoas que estão aí se achando como top de alguma coisa e que, na verdade, não são. Com certeza serão presas. Mas a gente sabe também, viu, doutor, que a raiz de uma organização criminosa normalmente já está dentro do presídio. Tem sido feito algum trabalho nesse sentido aqui também, não? Lógico que tem sido feito trabalhos relacionados a presídio, né? Isso aí são investigações que acontecem diuturnamente. Não se pode falar sobre essas investigações para não atrapalhar a própria investigação. Mas existem N investigações que levam a buscar esses indivíduos que estão se achando de alguma organização. Às vezes nem são, mas se colocam como para, às vezes, chamar a atenção. A gente tem que ter esse cuidado, para que também isso não vire uma febre, né? Não vire um pânico. Mas que a gente tem que ter o cuidado para também analisar o caso concreto e, se tiver uma indicação, indicar isso também ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. É, né? O negócio tem que acontecer meio ali na praia, né? Não pode ser nem tanto no mar, nem tanto na terra também, para não escandalizar a população e causar pânico também na população. Agora, em relação, para a gente finalizar, doutor, em relação à possível covara de dois, quais os... o senhor pode falar quais os crimes que estão na mira aí? Ou se tem, ou se não tem, ou se... Todos os crimes de homicídio, eles têm uma... a não ser que eles tenham legítima defesa, está necessidade, né? Aquelas excludentes, licitude, eles já são covardes por natureza. Você matar alguém por motivo fútil é uma situação covarde. Você matar alguém por motivo turco é uma situação covarde. Mas o que a gente está tentando é sempre juntar esses elementos, juntar cada vez mais, acelerar os procedimentos, sempre voltado à transparência, sempre voltado à legalidade, mas acelerar esses procedimentos para entregar o mais rápido para o Poder Judiciário pedindo as prisões. Porque muitas vezes você tem um procedimento lá na delegacia que, por mais que é uma tentativa de homicídio, se a pessoa não morreu, mas aquilo ali vai impactar lá na frente tudo. Porque aquele indivíduo que não morreu pode querer matar o indivíduo que tentou matá-lo. Então a gente tem que acelerar para prender todos esses indivíduos, ou pelo menos para que eles saibam que tem um processo contra eles. Lesão corporal, ou tentativa de homicídio, ou crime, ou homicídio, o senhor trata com a mesma seriedade. Com a mesma seriedade. E tem que ser tratado com a mesma seriedade. Por quê? Uma lesão corporal hoje pode se transformar num homicídio amanhã. E é o que a gente não quer. A gente não quer que pessoas morram. A gente quer que as pessoas convivam em fraternidade, em tranquilidade. E como é que o senhor está sendo... tudo isso está sendo recebido? No Ministério Público e na Justiça? Porque se não tiver esse respaldo também, não anda nada, né? Não, graças a Deus nós temos um respaldo muito grande no Ministério Público, no Poder Judiciário, e principalmente também dentro da nossa instituição, com o doutor Flávio, que é o delegado regional, com o doutor Jean-Pierre, que é o chefe do departamento, sempre dando a liberdade para a gente poder trabalhar. O Poder Judiciário, a gente faz os pedidos, logicamente os pedidos têm que ter uma base fática para ele poder decidir. Mas como a gente vem forçando de fazer com muito afinco, a gente está acreditando que isso está dando frutos e a gente está tendo um resultado grande, que são essas... a rapidez em sair desse mandato de prisão. Então a gente acredita que outros mandatos podem sair, tanto para esses crimes, quanto para outros crimes que ainda estão em andamento na delegacia. Muito bem, doutor. Obrigado por mais essa participação. Parabéns pela operação. E de operação em operação, vamos colocando a casa em ordem aí. É isso mesmo. A gente agradece, eu agradeço muitíssimo a você, a nos dar o espaço para a Polícia Civil aqui poder revelar, a passar as informações mínimas, para que a população sinta que nós estamos buscando o máximo possível da segurança, buscando elevar a situação de segurança, para que a população possa sair nas ruas, pode ficar tranquila. E a Polícia Militar e a Polícia Civil desenvolvem realmente um trabalho de excelência aqui na região. Obrigado, doutor. Grande abraço. Boa semana. Obrigado, obrigado. Está na hora de falar para você do leilão do Detran. Vem aí o leilão do Detran nos dias de dezoito a vinte de maio será realizado no House Fest, o maior leilão de veículos apreendidos do Detran, na tela. Atenção, atenção. Leilão Detran, dos dias dezoito a vinte de maio, será realizado no House Fest, o maior leilão de veículos apreendidos do Detran. Visitas de nove a treze de maio, no pátio do Auto Socorro Milênio, na Avenida JK, três mil seiscentos e quarenta e um. Não perca essa grande oportunidade. Organização Detran Minas Gerais e Auto Socorro Milênio. Mais informações podem ser adquiridas no Auto Socorro Milênio ou pelos telefones que estão aí na tela da sua televisão. A organização é do Detran de Minas Gerais e Auto Socorro Milênio, de dezoito a vinte, hein? Não se esqueça. Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela. O povo fala comigo na tela da televisão. Vamos lá. Rodando o povo falando comigo. O Éder Gui. Patos está abandonada pelo governo estadual e federal. Faz obras em todo o país, menos em Patos e região. Cadê o prefeito amigo do Zema? É, o Zema não fez nada para cá. Muito pelo contrário. A Maria de Fátima. Boa tarde, Gui. Semáforo é só de enfeite. Dirigir com celular na mão virou normal. Andar em alta velocidade. Cadê a fiscalização? Aí, a reclamação da Maria de Fátima aqui no nosso programa. Vamos lá. Rodando. Carla, boa tarde, Gui. Até quando o DENIT fará vista grossa para a situação da BR-365 com estragos causados pelas chuvas? Já estamos em maio. Até enquanto eles quiserem, cara. Porque nós não temos representante aqui em Patos. A gente não tem ninguém para brigar pela gente aqui em Patos. Eu vou fazer o seguinte. naquela situação da BR-365 ali da Ponte dos Vieiras nós entramos na situação nós corremos atrás nós fomos atrás de representantes fomos atrás da deputada Grace Elias nós vamos fazer isso de novo. Vamos tentar correr atrás de ajuda. Se bem que esse ano é um ano difícil porque o que vai aparecer de gente aí querendo aparecer somente como já aconteceu vai ser uma enormidade mas a gente precisa de correr atrás nós vamos começar a fazer isso porque essa situação da BR-365 não pode ficar desse jeito tem que abreviar a situação da BR-354 nós precisamos de correr atrás e é isso que nós vamos fazer vamos buscar gente que pode nos ajudar aí se não tiver gente se a gente não buscar isso aí vamos ficar nesse nesse marasmo nesse chove e não molha e uma situação daquela lá da ponte dos Moreiras da curva dos Moreiras lá podendo causar um acidente sem proporção ali no 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 na 365 porque o buraco lá você viu aí nas imagens aí do do acidente que aconteceu aconteceu um acidente isso é um aviso gente aconteceu um acidente lá na curva e por sorte um dos caminhões uma das carretas não caiu lá dentro ficou por um beicinho uma pulga para cair lá dentro e aí seria um desastre maior então é preciso que a gente corra atrás mesmo vamos correr atrás reduzem até 95% no valor de sua conta de energia com a OQR Energia Solar empresa OQR que rola produções de Patos de Minas presente no mercado há quase 20 anos acesse aí oqrenergia.com.br e solicite o seu orçamento na tela muita coisa mudou nos últimos anos a forma de assistir filmes de ouvir música de fazer compras de viajar e até mesmo de trabalhar agora chegou a hora de fazer parte de mais uma transformação uma nova forma de gerar sua própria energia mais barata e sustentável está na hora de mudar mude para Energia Solar acompanhe a evolução e faça parte desta transformação OQR Energia Solar energia ao alcance de todos acesse oqrenergia.com.br olha uma recém-nascida de três meses e sofre de complicações por ter nascido prematura necessita de uma vacina que custa oito mil reais a vacina é para evitar infecção a família não tem esse valor e pede ajuda da população veja aí põe na tela filha de Ana Luisa e Talisson a bebê de quase três meses Emanuele Vitória está com suspeita de miocárdia e hernia no umbigo a Emanuele ela nasceu de 29 semanas de gestação ela ficou 32 dias na UTI neonatal do regional nasceu com um sopro no coraçãozinho e a Emanuele depois ganhou alta neonatal foi para pediatria Segundo a avó de Emanuele posteriormente ela foi encaminhada para o centro Viva Vida para acompanhamento pediátrico Aí eles olhando a documentação que saiu do regional ele pediu para a gente repetir todos os exames que foi feito na neonatal lá no regional e passou uma vacina para ela que ela precisa tomar essa vacina parece que essa vacina ela contém todos os anticorpos porque ela não pode pegar uma infecção então a gente não tem condição que a gente entrou em contrato com uma clínica que tem a vacina passar o valor para a gente que ela varia de 6 a 8 mil reais e eu estou fazendo um apelo para a gente conseguir pelo menos a primeira dose dela que é essa de maio Emanuele necessita urgentemente da primeira dose de meio ml da vacina palivizumab e cada frasco é vendido por cerca de 8 mil reais são 4 doses aplicadas mensalmente a vacina será obtida pelo SUS mas enquanto o processo de obtenção não ocorre a bebê precisa da primeira dose para não adoecer a urgência é para essa primeira para esse mês quanto mais rápido ela tomar melhor e a gente já está com o processo já montado a gente já vai levar os papéis e aí o Estado manda as outras a família de Emanuele apela para que a população ajude com a obtenção da vacina pois com a chegada do clima frio as chances de ela que tente resfriar aumentam ela não pode gripar então eu queria pedir um apelo eu sei que Patos tem uma população muito generosa e sei que Deus também é muito bom que de alguma forma vai aparecer essa dose dessa vacina ou que vende para a gente mais barato só esse meio ml que ela precisa eu creio que Deus vai agir vai entrar com providência porque ela precisa tomar quanto rápido melhor para colaborar basta doar qualquer quantia de dinheiro para as chaves piques 34 998245618 em nome de Thales São Sebastião do Santos Pereira ou 34 993413371 em nome de Crisley Cristina Braga não precisa de falar absolutamente nada né nós temos que ajudar o povo tem que ajudar é um negócio complicado serviço público de saúde é desse jeito Minas Ciclo benefícios vamos conferir o resultado dos sorteios dos números da sorte da Minas Ciclo no último sábado sabe aquele número que a Minas Ciclo passou para você concorrer aos sorteios semanais de prêmios em dinheiro pegue os seus números no seu contrato e confira aí com os números que vão aparecer no seu vídeo roda aí Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. muito grande. A comunidade só fica sabendo, às vezes é só oficializado. Então, para evitar esse transtorno, eu acho que a comunidade nada mais certo é ouvir a comunidade que está ali, que vive os problemas do dia a dia, porque leva uma notícia lá, nós vamos fechar ou vamos tomar providência e acabou. E a comunidade, como é que fica? Nós tivemos um problema sério nas gestões passadas, fechamento de escolas, possível fechamento, nós mudamos a lei também. Eu acho que a comunidade é a primeira a ser ouvida referente ao fechamento de algo que possa trazer qualquer problema e ser prejudicado. A Batista, antes de fazer essa lei, que é a lei do senhor, inclusive, a relatora é a vereadora Bete, mas o senhor ouviu também o apelo da comunidade que reclamava sobre isso, sobre essa habilitariedade do poder municipal de chegar, fechar e não ouvir a população? Sim, nós tivemos um questionamento agora recerto na Boa Sara, né? Você viu que a indignação da população, deixa a população revoltada e para isso ela muda uma lei. Eu acho que quer fechar, sim, mas que toma primeiro saber o motivo, né, do Conselho Municipal de Saúde e da população e procura a Secretaria de Saúde para ver qual que levou o motivo a fechar. Obrigado, vereador, pela entrevista. Esse projeto foi votado e aprovado nos dois turnos, 16 votos em cada turno e agora, a partir de agora, qualquer unidade que ameaçar ser fechada, for ameaçada ser fechada, primeiro precisa passar pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde, esse órgão que é fiscalizador aqui no nosso município. Gente, é impressionante, né? Eu não tenho muito o que comentar sobre isso, não. Tá de parabéns aí a quem fez o projeto, a Câmara que aprovou o projeto. Pelo senão, é o óbvio. É o óbvio. Você vai fazer alguma coisa, consulta o patrão. Posso fazer isso assim, assim? Porque a prefeitura, a administração pública não é nada mais do que empregado do povo. Mas nunca se procede como autoridade, né? Não, aqui eu sou autoridade. Eu mando e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim, né? É preciso ouvir o povo. E aí precisa ter uma lei para falar para o administrador. Olha, você vai fazer, mas na hora que você for fazer, ouve o povo primeiro. Tem alguma lógica mais óbvia do que isso? A prefeitura de Patos de Minas justifica a falta de médicos em posto de saúde no município. É o caso da unidade do bairro Gramado. Mostra aí na tela. E já tem muito tempo, hein? Põe aí na tela. Na unidade básica de saúde do Gramado, eram duas equipes formadas por médicos. Entretanto, um pediu exoneração e a outra médica entrou de férias. A prefeitura de Patos de Minas afirma que tem dificuldades para contratar médicos para cobrir férias. E no caso da UBS do Gramado, profissional conveniado pelo Cisalp foi encaminhado à unidade para fazer os atendimentos às terças e quartas-feiras. Vamos falar a respeito disso aí pelo seguinte. Não adianta você ter o nome de posto de saúde, né? Posto de saúde? Ele só é um posto de saúde? Se tiver completo, se tiver o atendimento, não adianta a unidade de saúde da família do Gramado sem médico. Preciso ter um médico. E essa reclamação lá do Gramado já vem de algum tempo. Eu venho acompanhando diversas reclamações. Nós temos chegado aqui diversas reclamações pedindo para colocar médico lá. Ah, o médico está de férias. Ah, o médico não sei o quê. Ah, não tem médico. Ah, a gente não contrata. Problema da administração. Pagar para isso, nós já pagamos. Só falta a administração fazer do jeito certinho, usar o dinheiro do povo dentro das prioridades. E saúde é prioridade, né? Saúde, segurança, infraestrutura é prioridade. É um punhado de coisa aí que é prioridade. Saúde, educação, segurança e infraestrutura. Investe nessas quatro coisas aí que a coisa vai ser uma maravilha. Não precisa... O resto é se sobrar dinheiro. Mas nessa questão aí, nessa situação aí, é preciso que se tenha esse investimento. Porque saúde é primordial. É prioridade. que se a pessoa está tudo bem, a cidade está bonita, tem festa, não sei o quê, bibi, bibi, bó, 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 mas você vai morrer. Vai morrer sem atendimento aí. Você vai morrer e vai sofrer um bocado bom. Que graça tem isso? Nenhuma, né? Também foi aprovado na última semana em dois turnos com 16 votos favoráveis o projeto de lei da vereadora Elizabeth, que assegura a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica em bares e casas noturnas. Põe aí na tela. Um projeto sobre a violência doméstica, inclusive, como as pessoas podem agir em bares, casas noturnas, estabelecimentos comerciais ou congêneres, foi votado na reunião desta quinta-feira aqui na Câmara Municipal de Patos de Minas. projeto de lei número 5478 de 2022 é da vereadora Elizabeth que, inclusive, propõe para que os estabelecimentos comerciais possam adotar medidas para que as mulheres sejam protegidas, inclusive com a publicidade de orientação. Como que vai ser feito esse projeto que foi votado a partir de agora? Olha, na verdade, esse projeto foi pensado observando o crescente aumento de violência contra a mulher, inclusive com crimes de feminicídio e assim por diante. E também, infelizmente, aqui em Patos de Minas. Então, partindo disso aí, eu estou sempre pesquisando e buscando maiores informações e foi onde eu apresentei, né? Os pares acharam assim muito importante e, na verdade, é um projeto que não traz custo para os estabelecimentos, entendeu? Porque aí, o que que vai, o que que cada estabelecimento vai ter que fazer? É providenciar plaquinhas para que sejam colocadas nos banheiros e no ambiente de maior circulação. Caso, ali, aquela mulher esteja, assim, correndo risco ou receba um telefonema, às vezes, um possível agressor chegue naquele estabelecimento, ela pede, vamos dizer assim, socorro a alguém que trabalhe lá no bar e aí, se ela for embora no caso, naquele momento, leve essa mulher até o carro, né? Ou ajude a tomar outras providências, né? Vindadora, muitas mulheres não têm a coragem de denunciar o agressor ou quando estão em algum lugar, não sabem como pedir ajuda. No caso, os funcionários desses estabelecimentos também vão receber algum tipo de orientação para saber como agir, levar a mulher até no carro, chamar a polícia, contribuir para que o agressor seja punido? Olha, ontem mesmo nós tivemos uma roda de conversa aqui, convidei a doutora Tatiana, delegada da mulher, apresentei o projeto para ela, ela achou-se muito importante, porque ela disse assim, Beth, nós temos que cercar de todos os lados para nós realmente darmos assim, maior segurança às mulheres. Então, é o seguinte, todos os estabelecimentos, bares, lanchonetes e casas noturnas que precisarem dessa orientação, então, o centro de referência da mulher, tá certo? E a própria doutora Tatiana, elas estão disponíveis para dar assim, prestar esclarecimentos, certo? Então, é nesse sentido. Muito obrigado, vereadora, pelas informações. Está aí o projeto aprovado em dois turnos por 16 votos da vereadora Elisabeth, que dispõe sobre alternativas em bares, casas noturnas para segurar a proteção dessa mulher que é vítima de violência doméstica. Inclusive, qualquer mulher também pode fazer a denúncia através do 190 ou se tiver medo pode ligar no 181, que é o disco que denuncia e o unificado das polícias, não precisa dizer a identidade e dizer, olha, o agressor está perto, está perto de mim, está me incomodando e a polícia vai até o local para evitar casos como o da Keila, que a gente mesmo viu aqui em Patos de Minas, que foi assassinada pelo ex-marido. Olha, gosto muito da professora Elisabeth, acho ela comprometida, bem intencionada, mas esse projeto aí tem nada a ver, absolutamente nada a ver e olha, professora, o programa está aberto aqui para a senhora vir aqui e debater comigo, explicar isso aí melhor. Achei muito, muita inconsistência. aí também é aquela questão do óbvio, né? Se a mulher for agredida num ambiente comercial qualquer, numa boate, num bar, num restaurante, no chamado boteco, que nós temos muito aí, né? E que a gente chama isso popularmente de boteco, ela tem que lançar a mão da sua defesa. E qual que é a sua defesa? É ela mesmo chamar a polícia ou ela avisar para alguém no bar, alguém do estabelecimento, para esse alguém chamar a polícia. Porque se não chamar a polícia, o dono do bar, o garçom do bar, o gerente do bar, vão estar sendo coniventes com a agressão contra ela. Uma lei municipal para isso? Acho que é muito inconsistente, eu não vejo, não sabe como funcionar isso aí. Colocar plaquinha, que plaquinha, o que vai dizer nessa plaquinha? Que a mulher já não sabe? Ora, se você for importunada, chama a polícia. Ora, se você for importunada, chama o garçom e pede para chamar a polícia. Ora, se tiver um agressor, aqui pede alguém para te levar no carro. Né? Isso é o... Não vejo. Acho que é gastar energia. Acho que mais um projeto que gastaram energia lá na Câmara, à toa. Né? Mas, enfim, estou aberto aqui para o convencimento. Né? Se a professora Elisabeth quiser vir aqui, ela sabe disso. Né? Tem toda a liberdade aqui conosco para fazer, para falar aqui no programa, para vir aqui. Sempre teve. Qualquer um tem, né? Qualquer um tem. Então, a professora está convidada para vir aqui para discutir esse projeto aí. Mas, na verdade, achei inócuo. Achei sem substância. Né? Achei sem sentido. E achei que foi uma perda de esforço, um gasto de energia da Câmara Municipal em relação a esse assunto. O Unipam sabe que é tão importante quanto o seu futuro é ser feliz agora. Por isso, oferece a você um mundo de oportunidades para que possa viver o seu sonho em um ambiente inspirador. A instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país, reconhecida pelo MEC com a nota 5, conta com quase 60 mil metros quadrados de estrutura educacional, mais de 90 laboratórios de práticas pedagógicas, mais de 130 mil livros na biblioteca, e mais de 400 professores entre mestres e doutores. Então, não perca tempo. Esta é a hora. Venha ser feliz. Feliz agora. Unipam. Educação que transforma. Um morador de Patos de Minas denunciou no sábado a NTV sujeira no principal cartão postal da cidade. Segundo as imagens enviadas por Mário, a Lagoa Grande está tomada por lixo. Nas imagens é possível ver sacolas, garrafas, garrafas pets, além de outros materiais. Está tudo aí, caindo nesse cano de manutenção, perto desse cano aí, porque parece que esse cano aí é de água mesmo, que é depositada pela Copasa, que é mandada pela Copasa para a Lagoa. É isso mesmo, Ainda? Esse cano é um cano da Copasa? É isso? Ah, mas... É, mas eu acho que é. Então, mas ter na Lagoa, isso aí é não ter ninguém lá olhando, né? Isso aí é não ter uma equipe dando... Ah, porque não é possível que o povo está jogando... Ah, mas não é possível que a gente paga para limpar e não limpa, né? Segundo o município, a manutenção da Lagoa Grande, inclusive a coleta de lixo do lago, está sob responsabilidade da Copasa. É, vai deixando tudo por conta da Copasa, vocês sabem o que está na mão da Copasa, vocês sabem como é que ela trata, né? Mas fica assim, ó, desse jeito aí. O morador da rua agora... E tem outra coisa, a prefeitura não pode lavar as mãos, não. Se tiver alguém para cobrar da Copasa, é ela. Porque se tem alguém que botou nas mãos da Copasa, foi a prefeitura. Então, o serviço, nós, povo, temos que cobrar da prefeitura. Cobrar da Copasa são outros 500. Isso é relacionamento do município com a concessionária, né? A prefeitura é que botou na mão da... Então, nós temos que cobrar da prefeitura. É a prefeitura que tem que prestar conta para o povo. Um morador da rua Guaranis, no bairro Caramuru, reclama da lama que se acumulou na porta de alguns comércios. Ele pede atenção da prefeitura. Põe na tela. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui para fazer uma denúncia quando a prefeitura lavaram essa rua lá em cima. Onde é o que que eles deixaram para nós? Só lama. Vendo? Esse é um quebra-mola que é feito num lugar muito ruim. Daqui a porcariada que eles deixou. Tá? Que suja a loja todinha. Ó a lama que fizeram aqui, ó. E é todo comércio aqui, ó. Tá vendo? Tudo comércio. Lavaram a rua lá em cima e a lama fica aqui na nossa porta. do comércio. Olha lá, maló do meio, filha. A prefeitura pediu para que o morador formalize a demanda na ouvidoria. Faça-me o favor, né? Vocês estão sabendo. Nós já comunicamos que lá está surto. Tem imagem aqui que lá está surto. Vai lá limpar. Vai lá cumprir a sua obrigação. Sabe? Ah, não. Tem que falar com a ouvidoria. Tem que formalizar com a ouvidoria. Senão eu não vou cumprir a minha obrigação. Sujeira na rua obrigação da prefeitura e lá olhar. Se o povo está comunicando, está passando da boa vontade de comunicar. Olha, tem um lugar aqui que está sujo. Que vocês não estão limpando. Que vocês não estão cumprindo com a obrigação de vocês. A gente paga e vocês não fazem. mais... Ah... Enfim. Vamos lá para a dona Yandra porque tem... Já tem boletim aí da... Da covid-19 nesta segunda-feira porque é só a segunda-feira que divulga. Então, hoje é segunda-feira. Já saiu aí, dona Yandra? É, Gui. É só a segunda-feira que divulga. Já saiu aqui a tempo de a gente trazer no fim do programa, mas a prefeitura já comunicou em outros momentos que caso tivesse um aumento de casos positivos de covid-19 poderia trazer isso de forma mais minuciosa e divulgada em todos os dias. E aí, quando tomou essa decisão de divulgar só na segunda, nós tínhamos aí três, cinco, seis casos por semana, mas hoje, no boletim comparado com a segunda-feira passada, temos mais 75 casos confirmados. Vamos colocar aí na tela. Desses 75, Gui, é importante a gente informar aqui o pessoal de casa que 17 são remanescentes de 19 de janeiro a 26 de abril, porém, o restante são todos casos de maio, do dia 3 ao dia 16, portanto, a hoje, é 3 a 16 de maio. Então, são muitos casos confirmados aí somente nesse mês de maio, embora não tenha tido aí confirmação de óbitos. é uma notícia importante para a gente dizer que não teve confirmação de óbitos. Em relação à ocupação de leitos, Gui, nós temos aí 5,12% das UTIs ocupadas e 2,17% das enfermarias ocupadas. Aí, esses são os dados por enquanto. Na semana, amanhã, eu volto trazendo mais informações detalhadas e também hoje no NTV News, Gui. Agora, olha só para você ver, a China, que saiu na frente no combate à pandemia, está lá às voltas de novo com outros casos, com a residência em algumas cidades importantes como Pequim e Xangai. A Coreia do Norte está lá passando um perrengue dos diabos, inclusive o país que é seu inimigo mortal, que é a Coreia do Sul, está se predispondo a ajudar a Coreia do Norte passando vacina, passando medicamento, repassando conhecimento, inclusive no combate da pandemia. Então, a pandemia não acabou, hein? A gente tem que entender isso aí. Ah, porque agora está tudo... A pandemia não acabou. A gente tem que ter cuidado com isso aí. É só isso, Dona Ana. Por hoje é só, Gui. Amanhã, a gente volta com mais informação. Muito bem. Ainda vou falar com o povo aqui. O povo falando comigo na tela da televisão. Aqui, através do nosso WhatsApp. Aluna, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Sebastiana pelo seu aniversário. Parabéns, Sebastiana. Muita felicidade, viu? A Clara, boa tarde, Gui. Hoje é aniversário da minha irmã Claudinha. Manda um feliz aniversário para ela. Claudinha, feliz aniversário para você, viu? Grande abraço. Parabéns. Muita felicidade. Por hoje é só. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais, meio-dia, e estarei aqui esperando você. Um abraço, até lá, boa tarde. Até a próxima, Gui. Até a próxima aqui.